Pois é, pessoal, parece que os governos na Europa e no Canadá e em várias outras partes do mundo estão percebendo o erro da abordagem na Covid. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Tutatux, Bernardo Santos e outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Olha só, o ministro da Saúde alemão disse que as restrições absurdas com relação à Covid-19 que foram impostas agora em janeiro eram fruto de um erro de software e que elas vão ser levantadas, estão sendo levantadas. Segundo eles, o que aconteceu? Com o aumento da Omicron em janeiro, eles implementaram novamente um monte de restrições e lockdowns e proibição de não vacinados e não sei o que lá. Porque, segundo eles, a visão é que estava havendo uma epidemia dos não vacinados. A gente viu esse termo sendo usado aqui no Brasil também, dizendo que há pessoas que não se vacinaram, que estão causando o problema todo, que estão sendo internadas, que estão pegando a doença e coisa e tal. E, lógico, a história não é bem essa. A gente sabe que tem, sim, não vacinados com problema, mas também tem muito vacinado pegando a doença e com problema também. Infelizmente, ninguém espera isso, ninguém gosta desse tipo de coisa. O fato é que essas medidas tirânicas de proibir pessoas de sair na rua, proibir pessoas de entrar em loja, realmente não tem lógica nenhuma quando você vê os números frios. E vários países já estão tirando esses passaportes, tirando essas regulamentações todas sobre os não vacinados e sobre a população em geral. A gente já viu a Inglaterra se mover nesse sentido, já falamos sobre isso aqui, eles tiraram todas as restrições, outros países da Europa também tiraram as restrições já completamente, Irlanda, Holanda e vários outros países estão também no processo de retirar essas restrições da Covid-19. E agora a Alemanha está caminhando também nesse sentido. Segundo eles, foi um erro de software que levou a uma interpretação errada dos números e aí a necessidade de fazer essas medidas muito restritivas, pensando bem, já não dá mais isso. A Áustria, que também tinha feito medidas absurdas como lockdown de não vacinados, obrigação de vacinação e coisas que não tem lógica nenhuma, ela voltou atrás agora e retirou as restrições contra a entrada de não vacinados em restaurantes, esse tipo de coisa, então ela está voltando atrás também nesse tipo de movimento. O fato é, a onda da Omicron mostrou que a abordagem que governos estavam tomando para a pandemia simplesmente não é sustentável, não tem como. No momento que você tem uma infecção de um monte de pessoas, ao mesmo tempo não tem o que fazer, não tem como você tratar isso de uma forma diferente do que se trata a gripe normal, a gripe do dia a dia. Lógico, nessa variante Omicron isso é bem razoável, porque ela é mais fraca, de fato, ela tem um potencial menor. Não estou dizendo que não vai morrer ninguém com ela, vai morrer, infelizmente, é uma doença, ela gera problemas, não tenha dúvida, mas o fato é que ela é bem mais leve do que a outra. Eu sei disso, eu peguei as duas. Enfim, até no Canadá, com esse movimento todo dos caminhoneiros, já começam a surgir vozes dizendo que, olha só, está na hora de acabar com essa brincadeira toda, vamos parar com isso, que já deu. Ninguém mais aguenta esse tipo de coisa. Isso daqui é uma coluna que foi assinada pelo chefe médico da cidade de Ontário, no Canadá, que ele disse, olha só, eu acho que a gente tem que aprender a viver com o vírus, vai haver algum risco, mas nós deixamos nossas vidas serem controladas nos últimos dois anos devido a um grande aumento de medo, uma grande sensação de medo. E, no final das contas, a gente precisa superar isso, entender que risco existe, mas temos que seguir em frente e coisa e tal. E, no final das contas, é isso daí. É o que eu falava lá em abril de 2020, é o que os caras estão vendo agora. Existe a doença? Existe. A solução é que todo mundo se esconder e ficar fechado em casa? Não, não é. Não é essa a solução da coisa. Enfim, eu vejo de forma positiva esse movimento, eu espero que isso chegue o quanto antes aqui no Brasil, ninguém aguenta mais essas restrições, e o que eu espero que aconteça em seguida é justamente que as pessoas que foram responsáveis por essa situação, que agora fica claro que foi um erro, que foram decisões erradas, que essas pessoas paguem pelo erro, pelo dano que causaram na vida de todos os demais. Eu espero, sinceramente, que governadores e prefeitos que impuseram lockdown, que impuseram medidas totalmente absurdas e sem sentido algum, tenham responsabilização em cima dessas ações terríveis que tomaram. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. e se inscrever no canal. E se inscrever no canal. E se inscrever no canal. E se inscrever no canal.